E a festa da sua criança aqui no Playland, com essa promoção que está acontecendo no Shopping Interlagos, pode ser inesquecível. A mamãe vai ter direito a receber o convite, vai receber o cartão para cada criança que dá direito a elas brincarem 3 horas. Vai ter a lembrancinha também para as crianças, que é essa bola aqui. E esses brinquedos maravilhosos, inclusive o Playloco nesta semana, que é o boneco de verde que está ali, vai estar aqui alegrando a criançada, tem monitores também e a festa vai ficar muito gostosa. Tem esse brinquedo aqui que é aviãozinho, tem o gigantão, que é aquele que está ali, tem a piscina de bolinha, tem o salão de festas. A mamãe só vai trazer a pipoca se quiser, o bolo, o refrigerante. E as crianças é que vão comandar toda a festa aqui no Playland. Olha só para você ter uma ideia, a festa para 20 crianças, 3 parcelas de R$ 68,00. Para 40 crianças, 3 parcelas de R$ 112,00. Estes preços são válidos só para o Playland aqui do Shopping Interlagos. Tem outros shoppings que tem Playland também, mas aí é outro preço, eles fazem festa, mas você vai dar uma ligadinha e se informar. E outra promoção também é aquela da Madrugou Ganhou. Das 10 da manhã até 1 hora da tarde, por R$ 8,00 você tem um cartão para a sua criança brincar durante uma hora. É uma delícia, as crianças ficam à vontade, com monitores, com muita festa e com muita alegria. Aqui no Playland do Shopping Interlagos e como eu já falei, tem Playland também em outros shoppings com outra promoção. É uma questão de você dar uma ligadinha. No Shopping Aricanduva, no Center Norte, no Eldorado, no Morumbi, no Tatapé e no ABC Plaza. No telefone você liga grátis 0800 5515 99. Playland, seu filho vai adorar!